Galera, galera, boa noite. Galera, é o seguinte, eu queria falar pra vocês que dia 21, 22 e 23 de outubro estarei aí em Joaquim Távora, no Paraná, no torneio do meu patrão Silvestre aí, viu? Eu quero todos aí, vai ser um dos maiores torneios do Brasil, e vou fazer um desafio com o Baianinho aí. É dia 21, 22 e 23, aí em Joaquim Távora, viu? Silvestre aí, fotografias e filmagens aéreas, viu? O homem aí não é brincadeira não, as melhores fotografias do Brasil aí, e vai ser um dos maiores torneios do Brasil também. O Maico, o Baianinho, eu, o Brinco do Amazonas aí, e mais um bocado de jogadores fortes aí, viu? E eu quero todos marcando presenças aí. E estarei a jogos aí com todo mundo também, viu, gente? Muito obrigado. E meu patrão aí, o Silvestre aí, estaremos rasgando o jogo, rasgando o jogo. Tá bom, gente? Muito obrigado.